vamos com informações do Cruzeiro aqui na turma do Bate Bola até um desdobramento relacionado a essa notícia trazida há pouco pelo Wellington Campos né Samuel Cruzeiro tá reclamando sobre alguns lances nos dois últimos jogos em especial né Samuel um abraço boa noite boa noite João Vitor Cirilo boa noite pros amigos ligados aqui na turma do Bate Bola eu tô até ansioso pra ouvir aí a conversa dos comentaristas e eu mandei uma mensagem agora pro Márcio Rezende de Freitas ô Cirilo os caras tem pelo menos assistir o lance pra ver qual que é a desculpa que vai colar eu de ontem eu pensei que tava vendo jogos olímpicos Samuel não ajudou agarrão se joga no chão e pom inacreditável o lance o Marquinhos Gabriel já tá agarrando desde antes da cobrança mas tem a cobrança e ele continua agarrando até concluir o e pom e ganhar a medalha de ouro então mas a gente já imaginava o Cruzeiro foi representado nesta reclamação pelo Ricardo Rocha diretor técnico o André Argolo que é diretor executivo de esportes e o Flávio Bozon que é o superintendente jurídico sempre aquela conversa ah aconteceu isso aquilo vamos ter um cuidado maior com as escalas da arbitragem com o Cruzeiro então vai ficar por isso é mais uma de milhões de reclamações dos vários clubes os clubes sempre estão batendo lá na CBF conversando com a comissão de arbitragem impressionante então foi essa a explicação da CBF neste caso do Marquinhos Gabriel que o nosso Elton Campos trouxe mas a vida segue pro Cruzeiro na série B do Campeonato Brasileiro restam treze jogos em disputa na competição trinta e nove pontos se a margem já era pequena pra tropeço vai ficando cada vez menor na sequência da competição e no próximo domingo tem o duelo contra o CSA quatro horas da tarde o jogo que será confirmado no Independência o Cruzeiro voltou hoje do Rio de Janeiro jogadores foram liberados e a reapresentação amanhã pra uma semana cheia de novo com o técnico Wanderlei Luxemburgo ele e o Maurício Cupertino que cumpriram suspensão estarão de novo à beira do gramado e preparando esse Cruzeiro pra vencer o CSA no Independência e antes o Cruzeiro vai secar se não me engano é nesta terça que o CRB vai até Pelotas pra encarar a equipe do Brasil e o Brasil tá nas últimas fichas pra escapar de rebaixamento tentando aquele respiro então vai ser um jogo importante e o torcedor do Cruzeiro claro que pensa e sonha com o acesso com essa missão muito difícil tem que secar o CRB nesta série B do Campeonato Brasileiro então como eu disse treze jogos ainda em disputa pra equipe do técnico Wanderlei Luxemburgo na competição e com os trabalhos sendo retomados amanhã à tarde na toca da Raposa dois o Cruzeiro que deve ter baixas importantes algumas já confirmadas as de suspensão e uma outra é que o Wellington nem passou por exame de imagem o Wellington nem reclamou de um incômodo na coxa o Marco Antônio deu um passe pra ele ele nem conseguiu alcançar a bola já parou colocou a mão na parte posterior da coxa direita passou por exame de imagem Cruzeiro deve divulgar fica fora muito provavelmente do jogo contra o CSA vamos ver pra sequência da série B do Campeonato Brasileiro a expectativa do técnico Wanderlei é que o Bruno José possa ficar à disposição vai fazer tratamento o trabalho será pra recuperá-lo pra que ele possa atuar contra o CSA se já não vai ter o Wellington nem ficar sem o Bruno José também vai deixar a coisa ainda mais complicada pro Cruzeiro o Marcinho recuperado de um incômodo no pé deve se recuperar a princípio pra voltar a treinar normalmente ao longo desta semana a semana mesmo começa Cruzeiro amanhã na toca da Raposa dois então foi uma segunda-feira Cirilo de muita reflexão pensar que aquele ponto foi até importante diante de tudo o jogo quase terminou com a vitória do Vasco e o Cruzeiro soma este empate importante pra quem sabe buscar a vitória contra o CSA e ir pra outra decisão e aí sim com o espírito de decisão mesmo que é o jogo contra o Guarani depois do CSA lá em Campinas Cirilo. Valeu Samuel Venâncio deixa eu voltar ao Rio de Janeiro o Wellington Campos tem informação importante referente ao Cruzeiro confirmação de mudança de local de jogos da Raposa né Wellington? Isso mesmo Cirilo a CBF acaba de informar que será no Independência Cruzeiro e CSA domingo vinte e seis de setembro às quatro da tarde e Cruzeiro e Brasil de Pelotas também no Independência no domingo dia três de outubro às onze horas da manhã Cirilo é vamos bater bola debate com os comentaristas com assuntos importantes a serem tratados nesta segunda-feira vamos pela ordem vamos começar pelo que aconteceu pelo que já passou pelo que já vimos no fim de semana vamos começar falando desse Vasco e Cruzeiro Cruzeiro e Vasco que acompanhamos ontem aqui na Itatiaia um jogo encerrado com gol no final da Raposa o empate em um a um então temos alguns temas importantes pra serem discutidos relacionados ao jogo dentro e fora de campo vamos começar com o campo Júnior Brasil Cruzeiro que empata com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro perdi até a reta final do confronto avaliação que cê faz desse empate desse duelo disputado em São Januário boa noite Júnior Brasil. Boa noite Cirilo grande abraço pra você Simões Edu amigos e amigas Diante da circunstância o empate não é positivo o Cruzeiro lutou conquistou o empate e por não ter feito um bom jogo sobretudo no primeiro tempo dá pra ver como o copo meio cheio mas não resolve a vida do Cruzeiro esse empate é muita gente questionando ah o Luxemburgo errou com os dois atacantes o Tiago e o Moreno eu entendo que não ele pagou pra ver acreditou que poderia dar certo o Tiago com mais mobilidade a gente tem que lembrar que quando você não tem o melhor jogador do time cê pega um Bruno José que é um cara que faz toda a diferença cê tem que buscar outras fórmulas e acho que ele tentou não dá pra condenar ele queria ver como que os dois se comportariam acho legal oportunidade igual ele deu pra Marco Antônio mas não me agradou a postura do Cruzeiro no primeiro tempo eh por mais que você possa falar não o Cruzeiro é que no certo sentido não conseguiu mudar o jogo não esse time do Cruzeiro é muito limitado a realidade destes jogadores e principalmente a característica péssima de finalização que eles têm criam muito o Cruzeiro foi o Cruzeiro com as suas dificuldades de sempre mas saiu um pouco da normalidade o tanto que começou tentando jogar no contra-golpe no primeiro tempo porque no segundo tempo quando saiu conseguiu mudar a história do jogo e um detalhe que não me canso de falar a luta a garra dos jogadores cruzeirenses nessa recuperação com Luxemburgo a gente sempre tem que enaltecer. Ô Alexandre Simões um abraço boa noite pra você pra gente falar sobre esse Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro ontem no Rio de Janeiro o Júnior chamou atenção pra escalação do Cruzeiro com a presença aí de dois centroavantes o Tiago e o Marcelo Moreno o Tiago não necessariamente como centroavante no primeiro momento né? Mas como se observou a atuação do Cruzeiro desde o início também as alterações promovidas pelo Vanderlei Luxemburgo ao longo do jogo. Fala Simões. Um abraço Cirilo, um abraço Júnior, um abraço Panzi. Não é sem engenheiro de obra ponta não sabe Cirilo? Mas eu acho que faltou um pouco de estratégia ao Cruzeiro. Eu já destacava isso antes do jogo no no bola premiada. Primeiro que o Vasco foi com uma formação muito ofensiva e por isso eu acredito que o Cruzeiro precisava ter a velocidade como uma arma. Time um pouco mais fechado explorando a velocidade talvez até com a entrada do Flávio com o segundo volante e a saída do Tiago ou do Marcelo Moreno ou o próprio Cáceres na lateral e o Romulo no meio mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter explorado esse desespero vascaíno. E outro ponto né? E e que foi até destacado é a questão de que os times do Fernando Diniz eles têm uma saída de bola que nem sempre é eficiente principalmente com a qualidade do Vasco e o Cruzeiro também não se preocupou muito com isso. Ah então o Cruzeiro foi engolido no primeiro tempo, Fábio salvou a pátria e eu acho que isso muito porque faltou uma certa estratégia de jogo pro time iniciar em São Januário. Fábio pegou demais ontem né? Importante destacar isso aí três. Pegado. Trezas impressionantes ele fez no confronto de ontem lembrando os velhos tempos né? O auge da carreira do Fábio. Edu Panzi estivemos juntos na quinta-feira em Cruzeiro e Operário e ontem reclamações novamente até o Wellington trazia na abertura da turma do bate-bola reclamações também por parte do Vasco da gama quanto a arbitragem ontem. O VAR tem chamado atenção nesse retorno da série B é uma novidade a tecnologia vem sendo eh implantada na na competição mas as falhas é que tem chamado atenção. Cruzeiro tá certo em reclamar de fato eh é uma reclamação necessária nesse momento ou a preocupação principal é a parte técnica como se analisa esse momento Edu boa noite. Um abraço Cirilo Júnior Brasil Alexandre Simões ouvinte da turma do bate-bola eu acho que tá certo de reclamar qualquer um clube que se sinta prejudicado seja ele o Cruzeiro Vasco Sampaio Correio Vitória pega um avião sei lá pega um ônibus e vai pra CBF reclamar e protestar só que não tem adiantado né? Ah clubes eles usam sempre esse artifício de reclamar fazem um ofício eh juntam um um grupinho vão até a CBF vai lá todo mundo e tal tira foto mas não adianta nada no jogo seguinte acaba acabam os árbitros errando novamente pra independentemente de qual seja o clube acho que teve um pênalti aí a opinião a interpretação mas pra mim foi muito claro o pênalti no no Adriano a CBF agora há pouco na turma do bate-bola a justificativa é que a bola ainda o jogo não tinha recomeçado né? Não tinha batido o escanteio. Revi o vídeo com o Samuel aqui não procede. Caras tão brigando com a imagem né? Aí brigar com a imagem é é complicado ou é chamar gente de idiota ou ou é ser cego ou muito. É a continuidade da falta do. É claro. Começou a fazer a falta antes. Sim. Mas continuou fazendo. Depois a continuidade com a bola em jogo. A justificativa da CBF não se confirma com a imagem. Então errou o o hábito de vídeo, errou o hábito de campo e o Cruzeiro tem razão em reclamar e outros clubes que quiserem reclamar também eh faz parte. Sobre rapidamente Serilo o o Júnior e o Simões falaram bastante a respeito da escalação eu não vejo problema em escalar Moreno e Thiago. O o problema é a função que o Thiago teve que desempenhar no início do jogo. Quanto esqueda quase né? Jogando como secretário de lateral e o Wellington nem como secretário do lateral do outro lado. Então o Cruzeiro não tinha o contra-ataque com o Nen que preocupava preocupado em marcar e o Thiago não é jogador de contra-ataque. A partir dos trinta e poucos minutos quando o a comissão técnica né? Porque não era o Luxemburgo era o Belete. Quando eles enxergaram e demoraram muito pra enxergar e o Thiago foi jogar como o segundo atacante ele e Moreno lado a lado o Cruzeiro conseguiu encaixar o primeiro contra-ataque uma bola do Marco Antônio pro Thiago. O Thiago do meio pra frente ele vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir jogar pegando a bola na intermediária defensiva carregando bola. Chega no meio de campo ele perde. Ele é centroavante. Ele não é meia, ele não é ponta. Então eu acho que a função é que foi equivocada. Moreno e Thiago não vejo problema nenhum. Aliás jogaram juntos em sete lagos, aquele final de jogo e o Cruzeiro sufocou. Não vou dizer que jogou bem, mas sufocou e até fez o gol que foi, teve aquela confusão toda. Eu acho que a função que deram pro Thiago, aí é que teve, aí que foi o problema. O que foi? 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 O